Eu passei muito tempo com os meus irmãos rapazes, porque eu gostava muito das brincadeiras deles. Já há mais piadas, brincadeiras deles. Foi bem fácil, calma, serena, feliz. Com as coisas normais que as crianças têm. Sempre muito, muito protegida pelos meus irmãos rapazes, que é todos se mantém em certa situação. E com uma relação muito próxima mesmo de irmã, com aquela que é a minha irmã mais velha. Nós, desde muito cedo, tivemos sempre essa educação muito humanista, muito virada para aqueles que estão mais sozinhos, que estão mais desprotegidos. Mas a criação da associação, que tinha eu já os meus 14, 15 anos, foi só uma forma da minha mãe a oficializar e bem aquilo que ela pretendia fazer. Mas devo dizer que a minha mãe teve um homem sempre por detrás. Portanto, um marido bom, calmo. Meu pai tem essa característica de ser muito calmo. Muito trabalhadora. E, portanto, também ele sempre acreditou nos princípios básicos dos direitos das mulheres. E o princípio básico, não é, aqui de direitos humanos, ao fim e ao cabo, é que homens e mulheres têm os mesmos direitos. Nós não queremos as mulheres, se forma alguma, serem iguais às homens. Nem vice-versa, naturalmente. O que nós queremos é garantir que temos os mesmos direitos entre seres humanos. Existem os mesmos direitos, independentemente de serem homens, serem mulheres. Eu acho que todos os pais deveriam ser inspirações para os finos. Eu tenho a sorte de ter ambos como inspiração. Mas também tive outras pessoas na família que foram importantíssimas, os meus irmãos, como já referi. Mas também outros familiares que têm a mesma linha de pensamento. Claro que temos todos visões diferentes sobre o mundo, é sempre assim. Mas, de facto, tenho a sorte de ter tido uma família que, de facto, acredito nos princípios básicos. E um deles, dos direitos humanos, é a liberdade, a liberdade de ser, a liberdade de estar. E, acima de tudo, é a liberdade de existir. Portanto, fui muito jovem para Lisboa, como todos os jovens quando acabam o ensino secundário. Eu tinha acabado de fazer os meus 18 anos. Em Santo António vivi muito pouco tempo. Porque eu vivi, quando era mais miúda, não é? Quando era criança, vivi na zona dos Álamos. Depois fui para Santo António e estive lá, mais ou menos, 7, 8 anos. E depois fui para Lisboa. E estive lá, outros 9 anos, em Lisboa. É muito cedo sabia que queria uma área ligada às humanidades. Curiosamente, eu queria ser duas coisas. Ou a escritora, ou então queria ser camionista. Eu acreditava piamente que, se fosse camionista, ia conhecer o mundo inteiro. E o meu mundo era muito pequeno na altura, naturalmente. O meu mundo era a Madeira. E acho que acertei na escolha, então, que se dizes da filosofia. Não que ser camionista não fosse uma boa profissão. Mas, por cá, tenho mais talento, de facto, para a filosofia. Portanto, fui com 18 anos para Lisboa. Fiz a minha licenciatura. Cheguei a trabalhar em Lisboa, como professora de filosofia, numa escola muito complicada. Na altura, era considerada a pior escola de Portugal, porque tínhamos alunos muito difíceis do antigo bairro do Casal Ventoso. Fui a melhor experiência que tive como professora, na DVD a zero. Tanto a nível secundário, como a nível índice superior. Em dois, mantém relações com esses alunos e comunicamos. Alguns já casaram, outros nem por isso. Mas eram miúdos muito especiais, de facto. Não podemos falar de política propriamente partidária. Não era o caso. Mas, naturalmente, que havia uma visão política. Em alguns momentos, muito naíso, muito enjana. Mas fui ativista contra as propinas. Ainda hoje mantenho a minha posição. Porque as propinas, na altura, serviram para catalogar alunos. Cumpriendo as dificuldades porque passam o ensino superior. Mas eu continuo a manter a minha posição. Com o ensino superior, deve ser gratuito. No entanto, há outras formas de se fazer política. Sem ser a partidária, naturalmente. E no tempo de faculdade, foi interessante ver que nós tínhamos posições muito vincadas sobre as coisas. Também, na altura, levam o problema que havia em Timor-Leste. Nós recebemos centenas e centenas de estudantes de Timor-Leste. Fizemos questão de os integrar, particularmente na minha faculdade. Creio que foram muito bem integrados. A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Da Universidade Nova de Lisboa. E tivemos ali uma série de momentos difíceis. com a vinda desses jovens do Timor-Leste que tinham passado o pior dos mundos devido à situação com a Indonésia. Mas, de facto, houve diversos momentos de posições políticas de ativismo, nomeadamente na questão dos direitos das mulheres, e que marcam naturalmente a vida de uma pessoa. Fiquei convidada por aquilo que é agora o Sr. Vice-Reitor em integrar a carreira académica. Na altura, optei por vir como assistente, convidada, porque já era efetiva no ensino secundário e tive tomadas decisões mais tarde, porque era inconcebível estar nos dois sítios, portanto, no ensino secundário e no ensino superior. E mesmo fisicamente era muito desgastante, intelectualmente, e, portanto, acabei por optar pela carreira académica. Portanto, fui muito rápida a minha entrada no ensino superior. Como assistente, neste caso, convidada e, mais tarde, como professora da Universidade de Madeira, fiz o percurso normal, que toda a gente faz, fiz o meu mestrado, isto porque eu já vinha com uma pós-graduação de Lisboa, portanto, fiz o curso de uma pós-graduação, também na área da Filosofia. Ingracei na Universidade de Madeira no mestrado em Supervisão Pedagógica e depois descansei cerca de quatro meses e avancei para doutoramento. Com o doutoramento, optei por fazer parte do doutoramento em Viena de Áustria, portanto, fui um doutoramento, digamos, partilhado, supervisionado tanto pela Universidade de Viena como pela Universidade de Madeira e que foi uma experiência única porque trabalhei com jovens migrantes, neste caso, no caso de Viena de Áustria.